Abra a porta, fecha o vidro, joga o banco lá pra trás Enquanto eu tô dirigindo, cê vê mama no papai Cê vê mama no papai Cê vê mama no papai Ai, 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 ai Cê vê mama no pai Cê vê mama no papai Cê vê mama no papai Ai, 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 ai Cê vê mama no pai Só não envolve o coração Só não envolve o coração Que é pra tu não sofrer muito Nós não machuca o coração Nós não machuca o coração Nós não machuca o coração Abre a porta, fecha o vidro, jogo o banco lá pra trás Abra a porta, fecha o vidro, joga o banco lá pra trás Enquanto eu tô dirigindo, você vê mama no papai Você vê mama no papai Você vê mama no pai Você vê mama no pai Bata na desassante pra dar xeraca pra vagabundo Bata na marcone, da xeraca pra vagabundo Só não envolve o coração, é pra tu não sofrer muito Só não envolve o coração, que dá tu não sofrer muito Nós não machuca coração Só machuca seu Pedro Só machuca seu Pedro justiça é uma guerra Se inscreva no canal.